DJ Gordin chegou, fudeu, agora sim, agora vai começar o escuro de verdade Terror do Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói E aí, conhece nós? Conhece nós? O DJ Gordin tocando e o cabeça na voz E aí, conhece nós? Conhece nós? O DJ Gordin tocando e o cabeça na voz E aí, conhece nós? Vida sempre privilegiada, o DJ Gordin te esporte Ele não quer todo mundo, ele só quer a melhora E aí, conhece nós? Conhece nós? Conhece nós? Conhece nós? Vai, 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 vai Tira lotes de chorar, vai, vai, vai Tira lotes de chorar, vai Vem ser feliz, se for em sua gostosa E você bebe, vai, vai Vem ser feliz, é se for em sua gostosa E você bebe, vai, vai, vai Tira lotes de chorar, vai, tira lotes de chorar E aí, conhece nós, conhece nós O dia chegou de tocando e a cabeça na voz E aí, conhece nós Conhece nós Conhece nós O dia chegou de tocando e a cabeça na voz E aí, conhece nós Vidas privilegiadas O dia chegou de tocando e a cabeça na voz Ele não quer todo mundo, ele só quer melhor Eu fiz só uma vez, vai Tira o ato e chora, vai Vai, vai Tira o ato e chora, vai Vai, vai Tira o ato e chora, vai Vem ser feliz Envolve sua gostosa E você deve ser gordinho Não vai querer ir embora, vai Vem ser feliz Esse é o meu gostoso E você deve ser gordinho Não vai querer ir embora, vai Vai, vai Tira o ato e chora 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 Obrigado.